Eu procurei em outro lugar Em outras pessoas Em tantas coisas Eu procurei em outro lugar Em outras pessoas Em tantas coisas Mas descobri Seu rio em mim E transbordei Do teu amor Sinto voer Teu rio de vida Aqui Se tu voer Teu rio De vida Aqui Eu procurei Eu procurei em outro lugar Em outras pessoas Em tantas coisas Eu procurei em outro lugar Em outras pessoas Em tantas coisas Em tantas coisas Se tu voer Teu rio De vida Aqui Eu quero beber De tuas águas Eu quero beber Da tua fonte Vou mergulhar Vou mergulhar No teu rio Eu quero beber De tuas águas Eu quero beber Da tua fonte Vou mergulhar No teu rio Vou mergulhar Se tu voer Se tu voer Teu rio De vida Aqui Se tu voer Se tu voer Se tu voer Se tu voer Teu rio De vida Aqui Se tu voer